O vídeo de hoje a gente vai fazer imitando fotos da Flávia Saraiva, porque eu amo o trabalho dela Que ela vai ficar muito querida aqui no Brasil Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Galera, a primeira foto é essa que tá aqui na tela Vamos lá Espera aí Certo Pezinho esticadinho, isso, assim A mãozinha, levanta um pouquinho mais a mão aqui Assim, a mãozinha assim, ó Isso, agora a cabeça só não Isso Um pouquinho mais pra frente, mais pra frente a mão Coloca a mão mais pra frente, aí Um pouquinho mais pra trás Aí Mais um pouquinho Mais um pouquinho Esticou bem o pé? Estiquei Aí vai Aê, muito bem Então galera, a segunda foto vai estar aqui na tela Então vamos tentar? Vamos tentar Vamos lá Bundinha pra frente a mãozinha Bundinha pra frente, isso Para trás Aê Sobe mais Mais a cabeça Mais A cabeça mais pra trás Isso Aê Então galera, a próxima foto vai estar aqui do lado como as outras E agora a gente vai fazer na trave Imitando mais uma foto Da Flavinha Saraiva, né? É Vamos lá Aí Estica bem as perninhas Aí Não dá risada Desce um pouquinho mais essa mão de cá Isso Agora vamos pra foto Levanta mais a mãozinha A mãozinha do rosto Aí Galera, a gente vai fazer a próxima foto Vai estar aqui do lado como as outras Vamos lá então Sobe mais Sobe mais Quase Vai Opa Mais uma Devagarzinho Tava quase Quase Mais uma Mais uma Aê Quase Consegui Ou não Consegui? Mais uma A última Pra tentar Não Vai 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 Devagarzinho Mais mais Vai 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 Continua quase Você continua assim Mas você se esforça Desce um pouco mais Entendeu? Antes de descer total Vai no seu máximo Se eu fosse Eu vou acabar fazendo ponte Né mãe? É quase uma ponte amor Quase Vai lá Vai lá vai lá Vai lá vai lá Vai 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 Aê Valeu 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 É Galera Agora a gente vai fazer a próxima foto Que vai estar aqui do lado Igual as outras Então vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase Vai Vai Mais uma vez Aê Muito bem Galera Eu vou tentar fazer a próxima Eu tava tentando fazer aqui A última foto E é a última foto Né galera É Vamos lá Contando a Flavita Eu tentei fazer Mas não deu muito certo Vamos lá Vamos lá Prepara Concentração Quando a pessoa Profissão Ui Ai Cai Opa Vai de novo De novo Vai 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 Aí Isso Segura É difícil Esse né Ai é Que é redondo Galera Tá tendo uma dificuldade Que esse não é quadrado Não é uma trava Né Totalmente quadrada Ai não dá Vai levantar a boca Não dá Vai de novo Vai Vai Ai galera Isso é mais difícil Vai Vai Isso Vai Vai Isso Olha pra frente Vai Não é assim mesmo Com a mão aí Dá 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 Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal Ai se vocês quiserem que a gente faz Que eu faço mais vídeos Mais tipos Mais tipos de vídeos desse jeito Coloquem aqui nos comentários Que eu faço mais Beijo galera Beijo galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau